É, meus queridos amigos, será que a gente vai ter mesmo uma década perdida na Bolsa de Valores? É hora de vender as ações, parar de comprar, investir em renda fixa mesmo? Ou não? As ações estão é muito baratas e esse papo de década perdida é meio que teoria da conspiração, é gente querendo vender susto. Se você já investe ou está pensando em começar a investir no meio desse período tão agitado da economia para não usar outros termos que possam ser mais amedrontadores, mas se você quer saber o que está rolando e quais são os cenários prováveis que a gente tem pela frente para em primeiro lugar não fazer cagada e perder dinheiro à toa e só depois querer pensar em ganhar dinheiro de fato. Fica nesse vídeo aqui até o final que eu garanto que você não vai se arrepender, esse pode ser um ótimo momento para quem tem o tempo a seu favor e para quem sabe o que está fazendo, assim como também pode ser bem doloroso para quem não buscar conhecimento e principalmente autoconhecimento para tomar as decisões mais sensatas. Mas só pelo fato de você ter interesse nesse tipo de conteúdo aqui, é bem provável que você tenha mais clareza para fazer as suas escolhas porque você veio a esse mundo para ser um investidor de fato, e não apenas mais um CPF na Bolsa de Valores para servir de estatística para a B3. Estou certo ou não estou? Eu sou o Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado aqui para mais um vídeo do Valor em Ação, fora o frio desnecessário que está fazendo, eu estou ótimo. E você, tudo na paz? Espero que sim, que esteja tudo bem com vocês. Quem já é de casa, já acompanha o canal há mais tempo, sapeca o like logo aí, que ajuda demais o canal, faz o YouTube entender que o vídeo pode ser de interesse de mais pessoas. E agora vamos aqui para o que interessa. Esta pode ser uma década perdida para as ações. O aumento de custos e aperto monetário devem pressionar margens de empresas nos Estados Unidos. Um outro investidor bem renomado, o Jeremy Grantham, cofundador da gestora de ativos GMO, já vinha dizendo desde janeiro que as ações dos Estados Unidos entraram na sua quarta superbolha dos últimos 100 anos e que ele esperava que elas caíssem pela metade. E eu nem preciso dizer que, caso eles estejam certos, é claro que a Bolsa de Valores brasileira também sofreria com esses impactos. E já vamos ver quais são os principais fatores que estão levando tanto os analistas ali e grandes investidores a assumirem essa visão bem pessimista para o mercado de ações. Mas vocês já sabem o que é que eu penso dessas previsões e o que é que eu penso sobre investir tentando adivinhar o que vai acontecer, etc. Para mim isso não funciona, não dá para acertar sempre. Na minha opinião, não só agora, mas em todo momento de maiores incertezas do mercado de ações e na economia como um todo, a gente sempre vai conseguir traçar um cenário mais otimista, um cenário mais neutro, realista ali, e uma terceira possibilidade bem mais para o lado pessimista. Logo, basta a gente cravar uma dessas três possibilidades ali e acertar que qualquer um tem seus dias de fama na mídia. E aí, meus queridos amigos futuros milionários, se a gente aposta todas as fichas em determinado cenário e acerta, a gente pode ganhar muito dinheiro. Na verdade, provavelmente, a gente ganharia muito dinheiro, pelo menos no curto e médio prazo, mas se a gente estiver errado, pode preparar que o prejuízo vai ser grande e dificilmente vai dar para recuperar. Eu estou falando de mercado à vista aqui, tá? Eu não vou falar nem do pesadelo que pode se tornar a vida de um investidor que resolve brincar de cassino com derivativos sem saber o que está fazendo. Mas por que tem tanta gente acreditando que realmente ali a gente está chegando no fim de uma bolha? Um dos motivos é que, se a gente observar, por exemplo, quais eram as expectativas dos investidores em 24 países, de acordo com a pesquisa da Naticsis, a galera dos Estados Unidos tinha as melhores projeções de um retorno ali na casa dos 17,5% ao ano para o futuro, muito mais do que a média dos retornos anuais de longo prazo das ações dos Estados Unidos é de cerca de 9,8% ao ano. Claro que esse otimismo dos investidores, ele tem seus motivos nos últimos 10 anos, ali até o final de 2021. O retorno anual do S&P 500 foi de 16,6% ao ano. É uma média bem acima do histórico ali de resultados do índice. Isso porque as margens das companhias também aumentaram muito nesse período. Se as margens não tivessem saído de 9,2% em média para 13,4%, talvez o retorno não teria sido tão superior. E os múltiplos que os investidores aceitavam pagar nas ações nos Estados Unidos saiu de 13 vezes lucro para 23,6 vezes no período de 10 anos que acabou no final de 2021. O P sobre L médio histórico do S&P 500 entra de 15 e 16 vezes. Mas esse cenário de aumento de custos causados pela inflação e tal, retirada gradual dos enormes estímulos monetários do governo. Por isso que o tal do Jeremy Grantham acredita que, caso as margens e os múltiplos voltem para os patamares de 5 anos atrás, o mercado poderia cair quase 50%, voltando para os níveis de 2021. Somente em 2031, talvez, e isso seria literalmente a década perdida, segundo ele. Desde a máxima, o S&P 500 já caiu quase 18%, mais ou menos o mesmo percentual de queda do Ibovespa em real, mas o Ibovespa começou a cair antes, mais ou menos no meio de 2021. Ameaçou a recuperação, já voltou a cair novamente, enfim, essa volatilidade aí. Na verdade, as bolsas de valores mundo afora estão sofrendo por vários motivos em comum. Beleza? A gente vai falar sobre isso aqui. É normal que o investidor fique inseguro, indeciso nesses momentos, sem saber o que fazer, achando que precisa vender realmente alguma coisa ali ou que precisa comprar logo, antes que as oportunidades fiquem para trás. E o que eu acho válido fazer quando você se sentir assim é o seguinte, mantenha a calma, dá uma segurada, aguenta a mão aí, não faz nada com pressa, não invista no que você não conhece só porque caiu muito e tem muita gente falando que é a baita oportunidade do ano. Então, se a sua alocação está bem ajustada, o percentual de cada classe de ativos ali da sua carteira, se isso está bem ajustado, você pode estar amargando até um prejuízo, mas você não vai ficar desesperado, beleza? Se você está muito preocupado, desesperada, porque você não diversificou da forma correta, você precisa corrigir isso o quanto antes. Eu aconselharia a corrigir com novos aportes, nas classes que você ficou menos exposto do que deveria, talvez renda fixa, fundos imobiliários, enfim, até mesmo ações no exterior com essa queda aí que a gente está vendo. Isso pode ser uma boa hora para começar a colocar o pezinho ali. Para quem tem perfil, obviamente, eu gosto dos ETFs, simplifica a estratégia, permite uma boa diversificação com pouco capital. Não estou dizendo que a bolsa americana vai parar de cair agora, que é para você comprar logo, mas investir 10% da carteira nesse tipo de cenário e seguir reajustando é uma coisa. Investir 50%, 60%, 70% do seu patrimônio é uma coisa bem mais difícil de você conseguir manter e isso vale para a bolsa brasileira também, beleza? Vamos falar de ações no Brasil aqui, que eu sei que vocês se interessam muito pelo assunto. Esse cenário de juros alto, inflação e inadimplência, as ações do varejo, por exemplo, caíram lá para o patamar de 2018. Será que é hora de comprar essas ações ou não? É oportunidade? Primeiro você precisa saber se você conhece o setor e as empresas, essa é a primeira pergunta, se a resposta for não, você nem continua. Se for sim, daí você pode partir para uma análise ali do cenário macroeconômico e tal, tentar estudar mais. Lembrando que o trivial, o mercado já está precificando, esse setor ele é chato mesmo, os preços das ações de Magazine Luiza, MG Liu 3, Via Varejo, Via ali, Americanas, Renner, está tudo caindo, voltou para os níveis lá de 2018, a inflação reduz o poder de compra dos consumidores, os juros mais altos afetam também na inadimplência, Magazine Luiza também não conseguiu crescer como era esperado pelo mercado, múltiplo alto traduz expectativa de muito crescimento, e aí a empresa pode até seguir crescendo, mas se ela cresce menos do que o esperado, o valor da cotação vai sofrer reajuste, não tem jeito. As estimativas em relação à geração de caixa futura de uma empresa é uma variável determinante ali para o mercado precificar os ativos. Então, se as vendas estão fracas, diminuiu ali os custos subindo com a inflação, o valor das ações é a variável que se ajusta para fazer essa conta fechar, porque o mercado só consegue agir em cima do preço das ações, de mais nada. Isso acontece porque a taxa de juros usada para calcular o valor presente do fluxo de caixa futuro das empresas aumentou. E aí eu volto a levantar aquela pergunta, será que é oportunidade ou não? Alguns vão achar que é oportunidade, outros vão achar que é muito arriscado, que ainda não é o momento, e isso vale para ações de outros setores também. Mas investir, como eu disse, 10% da carteira nesse cenário aqui e seguir ajustando é uma coisa. Investir 50%, 60%, 70%, mesmo que você possa seguir comprando nos próximos 20 anos ali sem precisar desse dinheiro, e que lá na frente você consiga ver que o seu retorno teria sido muito bom mantendo essa disciplina, provavelmente você não conseguiria executar por conta do peso que isso teria no seu lado emocional ali, no seu comportamento também. O investidor não consegue ser 100% racional o tempo inteiro, por mais que a gente use a expressão investir para o meu eu do futuro, é lindo, no fundo a gente considera sempre que o dinheiro é nosso agora, e essas quedas doem, faz a gente perder dinheiro, se sentir ali com medo, pensar que a estratégia que sempre funcionou a vida toda, desde que a Bolsa de Valores existe, talvez já não funcione mais, que os Estados Unidos vai acabar, vai morrer, então ajusta a sua vocação, sempre sendo menos arrojado do que o que você acha que é, principalmente no começo, senão o dinheiro que você está investindo para o seu eu do futuro vai virar o seu prejuízo do presente, e ninguém quer isso. Então dito isso aqui, vamos para as ações brasileiras aqui, vamos ver algumas, quem está começando e quer se proteger desse cenário inflacionário, bem ruim, eu posso trazer três possibilidades aqui, duas menos arriscadas, bancos e elétricas, e uma mais arriscada, mais volátil, que é commodities. Lembrando que isso aqui não é recomendação. Falando de ações de bancos primeiro, o Bank of America atualizou as perspectivas de Banco do Brasil, BBAS3, Banco do Brasil muito bem cotado, Bradesco também, BBDC4, Itaú, Itube4, inclusive Santander também, reafirmou o otimismo com relação aos bancos brasileiros, está otimista com relação aos bancos. Segundo o Bank of America, mesmo que as ações dos bancões tenham subido mais de 15% contra 2% do Ibovespa ainda esse ano, os múltiplos ainda permanecem baratos, com um PL médio de 6,5 vezes contra 9,2 vezes no início de 2020. Eles esperam que com menores provisões para devedores duvidosos, o lucro dos bancos aumente, o setor vai ter crescimento de lucros ali, 12% em 2022 e 2023, e 11% em 2024, são apenas previsões do Bank of America, preço-alvo do Bradesco, R$23,00, potencial de upside de 27%, preço-alvo do Banco Itaú, R$30,00, potencial de valorização de 19%, e o preço-alvo do Banco do Brasil, BBA S3, R$46,00, com um potencial de 29% de alta. Beleza? O BBA S3 já subiu mais de 24% esse ano, contra menos de 2%, 3%, se eu não me engano, do Ibovespa. E agora aqui falando do setor elétrico, que é um setor altamente previsível, as empresas possuem contratos longos, reajustados pela inflação também, isso tudo traz mais previsibilidade de receitas e lucros e resultados para as empresas, são boas pagadoras de dividendos, pagam bons dividendos, Engie e Coppel, inclusive, são boas opções nesse setor, já falei aqui no canal também algumas vezes, assinaram um termo de compromisso para uma parceria, uma possível parceria, na qual a Engie vai ter 51% de participação, e o que é essa parceria? A potencial participação em um leilão de transmissão que vai acontecer no dia 31 de junho, se eu não me engano, 30 de junho de 2022. O diretor de relações com investidores da Engie, Eduardo Satamini, ele disse o seguinte, a parceria criada com a assinatura do termo busca combinar as habilidades dessas duas grandes empresas para aumentar a competitividade no leilão, possibilitando capturarmos oportunidades de crescimento nesse segmento. Isso foi o que ele disse, eu vejo isso como positivo para ambas, tanto para a Coppel quanto para a Engie, já que a concorrência nos leilões está ficando cada vez maior, isso traz mais competitividade, é uma parceria que traz mais competitividade para elas e mais competitividade significa mais lucro, meus queridos, e mais retorno para o acionista, que é o que o acionista quer no fim das contas. É um bom setor para começar a investir em ações, o setor elétrico, é um setor bem previsível e apesar dessa aversão global ao risco, tem muita gente também achando as ações brasileiras ainda atraentes, principalmente no investidor internacional. Tem muita gente achando que está barato, porque realmente não dá para dizer que a Bolsa brasileira está esticada, diferente da dos Estados Unidos, os múltiplos aqui estão bem abaixo da média. Além disso, as empresas de commodities, que é o forte da nossa Bolsa, estão lucrando para caramba, vem gerando muito caixa, pagando muito dividendo também. Inclusive, a Vale concluiu um programa de recompra de ações agora, iniciado em outubro. A Vale está gerando muito caixa. Nesse programa, ela recomprou 200 milhões de ações ao preço médio de 17,56 dólares. Iniciou um novo programa de recompras também, limitado ali à aquisição de, no máximo, 500 milhões de ações ordinárias da Vale e os seus respectivos BDS. O novo programa vai ser implementado ao longo de 18 meses, a partir do dia 27 de abril, que passou já. A Vale pode recomprar até 10% do total de suas ações em circulação ao longo dos próximos 18 meses. Se isso aí não indica que ela está achando que está barato, eu não sei. Petrobras também gerando muito caixa pagando dividendo. Tem risco? Tem. É volátil? É. Mas vai pagar muito dividendo. Eu acho difícil essas ações não terem um bom desempenho, mas existe sempre o risco. E como as commodities estão em alta, existe também o risco de uma queda no preço ali, principalmente, impactar o preço das ações, uma queda no preço das commodities. Para quem está começando, não é o tipo de ativo mais indicado. Mas se você mantiver uma boa alocação diversificada de maneira inteligente, não tem erro. Agora você tem que olhar para o desempenho da carteira como um todo. Não adianta a carteira estar indo até bem ali, a minha carteira está indo bem, e você ficar focando nos ativos que não estão indo tão bem, que estão indo mal no momento, e ficar girando a sua carteira. Volatilidade é normal em renda variável. É assim que funciona. Cedo ou tarde, esses ativos que estão indo mal vão estar indo bem e segurando a sua carteira, só que você já vai ter vendido. E aí você vai ficar nesse ciclo de vender barato e comprar caro, essa fórmula do mão de alface. É isso que o mão de alface faz. Gira a carteira, faz merda até o dia que cansa e sai falando que bolsa é cassino. Então seu foco tem que ser nos fundamentos e na alocação. Além disso, tem fundo imobiliário também, Bitcoin, tudo isso. Só que o vídeo ficaria muito longo. Se você chegou até aqui, comenta aqui, hashtag até o final. Semana que vem, eu acho que vai sair um vídeo da carteira do canal. Eu vou falar sobre vários assuntos também. E o recado que fica é o seguinte, 2008 a bolsa ia acabar, o mercado de ações ia morrer, ia tudo explodir, a pandemia veio a mesma coisa. Várias vezes já decretaram o fim do mercado de ações. Tudo passa, eu acho que a bolsa brasileira, nesse patamar, está atrativa sim. Se você tem mais tempo para investir ali, de cinco anos para mais, dá para investir em ações sim. Basta saber o que você está fazendo, até o seu limite do seu perfil. Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, estamos juntos, se inscreve.